A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, entregou a nova quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professor Avelino Marcante, no bairro Bom Retiro. A quadra vai beneficiar cerca de 600 alunos da pré-escola ao nono ano do ensino fundamental e a obra teve um investimento de R$ 534 mil com área construída de 622 metros quadrados. As obras de requalificação asfáltica continuam em andamento na cidade. Essa semana, a Prefeitura de Joinville, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, realizou o recapeamento nas ruas Resende, no Bom Retiro, Araranguá, no América, Aracaju, no Saguassu e Presidente Wenceslau Brás, no bairro Floresta. As ações fazem parte do programa de financiamento de R$ 61 milhões do Banco do Brasil, que vai abranger mais de 200 ruas na cidade. A Prefeitura de Joinville, por meio das subprefeituras regionais, trabalha na limpeza de rios na região dos bairros Iririú, Bemervalte, Parque Guarani e Nova Brasília. As obras fazem parte das ações de prevenção de alagamentos. A Prefeitura de Joinville, por meio das subprefeituras regionais, trabalha na região dos bairros Iririú, Bemervalte, Parque Guarani, 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 Parque Guarani,